fala galera beleza você está no gamer pro e voltamos com starter valer dicas rapaziada hoje nós vamos fazer aqui o desafio do sapo na ilhas gengibre galera é o seguinte antes de tudo não esquece de se inscrever deixa aquele like adiciona o canal aí dos seus favoritos é clicando no sininho para ser avisado de novos vídeos também é o seguinte para você cumprir o desafio do sapo você tem que ter a sua casa já nas ilhas rapaziada é o seguinte você vai precisar fazer três coisas fazer plantar três coisas rapaziada que é melão trigo e alho é você tem que realmente plantar você não pode colher quando você fizer isso você vai chegar aqui vai avisar ele vai clicar nele ele vai falar assim a alimento fresco cresce para mim coisa rosa coisa suculenta é você fala para ele já fala para ele que sim ele já vai aparecer aqui na sua fazenda e vai colher ali para pegar para comer né parece o tempo de antes dia de sol a coisa é uma mistura de senhor é como é que fala ioda com com caipira galera daí depois você vai lá se você já tiver feito já a plantação do trigo já tiver crescido avisa ele também a mesma coisa com um alho e tem aí no começo do vídeo vocês viram ali eu tava me fazendo para tentar pescar galera aqui nesses lagos um chapéu maneiro de sapo depois que fazer isso aí você vai conseguir um lindo chapéu de sapo para você equipar no seu boneco aí deixar bem bacana ali ó pode ver que ele já tá indo ali pegar o trigo e daqui a pouco ele vai pegar o alho é uns desafios que você tem que fazer para pegar e ganhar as nozes douradas né cada cada um desses desafios estão dando cinco nozes alguns estão até mais mas a maioria no mínimo cinco nozes e outras coisas bacanas para você usar no jogo ali agora a gente vai ver ele para pegando o alho gás é muito importante para mim rapaziada que vocês avaliam os vídeos mesmo de com like ou dislike comenta para mim saber se está valendo a pena para mim e pra vocês certo para continuar por isso que eu fiz a enquete no canal e só estava respondendo eu vi que a maioria que é que continua trazendo estar de ovale então a gente vai continuar e por enquanto mesmo sem tempo a gente realmente está se esforçando bastante gás aí agora só vai ter apenas a pescaria eu vou ficar tentando pegar os peixes aí no laguinho até conseguir o meu chapéu no fimzinho eu consegui foi muito sofrido mas eu consegui pegar meu chapéuzinho então espero que vocês tenham curtido o vídeo espero ter ajudado alguém não esquece de deixar sua inscrição se for novo comenta se tiver alguma dificuldade ou agradecer só não xinga rapaziada beleza valeu um abraço fiquem com deus e até a próxima e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri